Olá galera boa tarde para vocês e hoje estou fazendo um vídeo respondendo perguntas e a primeira pergunta é do Natan suas expectativas para a terceira temporada de acampamento jurássico bom a expectativa que a terceira temporada vai ser ainda mais top do que a segunda e também vai ser um pouco mais obscura do que a primeira e a segunda né galera que vai ter um tom mais escuro o dodgy no nerd 2.0 gosta de ríperos sim da indôminos qual o filme da fã que você mais gosta jurássico parque o mundo perdido porque é um filme legal tem perseguição tem várias cenas com dinossauros tem até na cidade também e agora temos o dodgy nerd vai aparecer aqui agora galera espera só um minutinho aqui qual o personagem você mais gosta de acampamento jurássico o personagem que eu mais gosto é a Yasmina é qual a temporada você mais gostou da segunda mas agora eu vou gostar ainda mais da terceira ou você acha mais forte esse é de 50 ou endôminos a endôminos mitchell chi chi brooklyn ou Yasmina claro que é a Yasmina né galera a Yasmina é muito mais forte do que a brooklyn vamos para o lugar de uma nerd você tem quantos anos 14 segundo desafio me divulga também entrei no canal dele galera é um canal muito legal tem vídeos legais se inscrevam lá ative os sininhos para todas as notificações e deixe um like nos vídeos dele ele também é um parceiro do meu canal e vamos para o próximo que é o o wolf nerd vai aparecer aqui agora galera qual seu dinossauro preferido é o tiranossauro rex ou a rex né galera ela é meu dinossauro preferido tanto dos filmes quanto da série né galera que ela apareceu na segunda temporada fez um papel muito legal Pietro jogos móveis você gosta de qual dinossauro olha eu já falei da rex então vou falar do caos o barionics que aparece na série e no filme reina lançado canal são e max jurásico qual personagem mais bonita é claro que é a e as minas né galera ela é mais bonita que a brooklyn e criação qual seu personagem favorito é a e as minas vamos para a próxima pergunta que também é do canal sem max e a última pergunta que é qual seu dinossauro mais qual dinossauro mais foda mais foda é claro que vai ser o e 150 né galera mais legal mas bom espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscrevam e ativem os sininhos para todas as notificações e tchau até agorinha que eu vou fazer mais um vídeo galera adeus e aí e aí e aí e aí e aí